Eu quero que, de olho fechado mesmo, levantem a mão as pessoas que estão aqui dentro dessa vigília e estão muito tristes, levantem a sua mão. Isso. Levantem a mão mesmo. Pessoas que vieram pra essa vigília e até pensou em se afastar essa semana, levantem a sua mão. Pessoas que estão nessa vigília e até pensaram em se matar, levantem a mão. Pessoas que estão nessa vigília e pediram pra Deus falar a última vez, levantem a mão. Eu tô te provando que a vigília inteira não é só movimento. Porque às vezes a pessoa que levantou a mão aí do teu lado, ela tava pulando agora. Só que não adianta só pular. Eu tô criticando quem pula. Eu também pulei. Só que às vezes a gente pula, sorri, grita só pra disfarçar. Só que hoje, aqui, nesse exato momento, essa sala de adoração virou um quarto. Aleluia! Virou um momento de intimidade. É o momento, Lucas, onde Deus vai curar muita gente que tá aqui. Com pensamento de suicida. Depressão. Crise de ansiedade. Síndrome do pânico. Tem pessoas que vão ser curadas. E eu peço que, você que é espiritual, se ligue agora no mundo espiritual. Porque como foi dito pela pastora aqui, essa madrugada tá servindo de livramento pra alguém. Lembra que eu perguntei? A mente de suicida é pessoas que pensaram em se matar. Então, nem se ligou que teve pessoas que levantou a mão. É porque essa madrugada é livramento pra alguém. Que entrou aqui pensando em se matar. Entrou aqui pensando e o diabo colocou na cabeça. Se joga na frente de um carro, vai ser melhor. Tem a vida assúria. Fez seus olhos. Eu não quero que você cante, eu quero que você ore. Ora. Pai. Estou aqui. Estou aqui. Olha para mim. É. Desesperado. A tua presença. A tua presença. Glória a Deus. Ó, meu Deus. É. Preciso ouvir. É. Tua voz. Assiste. Olha, Deus. Ouça, ele dizer. Vem firme, amado, em meus braços descansar E bem seguro te conduzirei Tem cura que é só louco, só louco E ali falarei Você não vai se mutilar mais Eu não quero Tuas feridas Quero olhar em teus olhos Tuas feridas Paz Paz Meu papai 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 É difícil pra mim Parece o que é assim que eu demoro a sua Eu sei Seus pensamentos são mais altos que os meus Isso, chora, baby, chora Isso aqui virou uma sala de tratamento Porque sou tão pequenino assim Vou ficar quietinho, vocês Certo de tudo Porque eu sei que vais cuidar de mim E o seu melhor está por fim Eu sei que é o melhor pra mim Se a vitória não consegue se enxergar Espera no Senhor e confia Espere em mim Confia em mim E vai resumir Jesus pisou Se a vitória não consegue se enxergar Ai, ai Se é tão impossível Parece que não consegue se enxergar Espera no Senhor e confia Confia, 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 confia Confia, confia, confia Ele libera Confia, ele libera Faz o milagre Vem cá, adeus, quero vir aqui, só pra te dizer, que a minha esperança, a minha esperança é a sua. Eu não tenho nada, não dê nada, não dê nada, não dê nada, não dê nada, não altê, não dê nada, não dê nada. Jesusenceu etapao, não dê nada, você chegamos, quer louver30 mil e 1,514. Ele não chega atrasado, o nome dela chega na hora certa. Eu não tenho nada, Millionen mil e 1,514. Espírito Santo Meu tom sou o arado Espírito Santo Sabes quem eu és? Espírito Santo, sobe Sobe para a terra de vigília E mesmo assim Levanta-me na canteira E te arremassou Meu tom é bacana E mesmo assim Quem sentir vontade de correr Contar esse ajoelhar, olha isso Mas em Espírito Santo Meu consulado Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E sempre a tua mãe é fria E sempre a tua mãe é fria E sempre a tua mãe é fria E a gente adiu, a gente adiu O Luz O Luz E a gente adiu O Luz O Luz O Luz Amém. 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 Amém.